Olá, o meu nome é Rafael Anunciação Oliveira, tenho 26 anos, sou um rapaz jovem de pele escura, cabelo na cor preta e curto. Estou com a camisa de gola polo na cor branca, apareço do peito para cima e também estou utilizando fones de ouvido na cor preta. Ao meu fundo está uma parede na cor branca e um painel na cor marrom e a tela está dividida em dois quadrados, sendo o quadrado central onde encontram-se os slides da apresentação e o quadrado inferior no canto da tela aparece a minha imagem. Sou mestrando no programa de pós-graduação em estudos interdisciplinares sobre a Universidade do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, pertencente à Universidade Federal da Bahia e também sou bolsista da Fundação de Aparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Hoje, irei tratar do estudo intitulado Saúde Mental e Vivência Acadêmica de Estudantes Universitários durante o Ensino Remoto Emergencial na Pandemia de Covid-19, o qual foi realizado em coautoria com a docente orientadora Maria Beatriz Barreto do Carmo. Ao adentrar no tema desta pesquisa, estar na universidade faz parte do projeto de vida de muitos brasileiros que depositam no ensino superior as suas expectativas de formação profissional, ascensão social e desenvolvimento pessoal. No entanto, apesar de esse ser um fluxo natural na vida de uma parcela da população brasileira, estudos descrevem frequentemente a vivência acadêmica como um período de sobrecarga de estresse, sofrimento psíquico e exaustão física e emocional. Além disso, a ansiedade e depressão marcam a vivência acadêmica de muitos estudantes universitários e com a pandemia ocasionada em 2020 pelo novo coronavírus, o Sars-CoV-2, essa realidade parece ter piorado. Sendo assim, a vivência acadêmica é um termo, um conceito, que tem se empregado para se referir a um conjunto geral de aspectos de experiências universitárias, os quais refletem-se no desempenho e sucesso dos discentes. Ao utilizar este termo na literatura, os autores procuram extrapolar a tradicional perspectiva intrapsíquica e contemplar também características dos contextos tanto universitários quanto do âmbito social, ou seja, os fatores externos ao estudante universitário. Então, devido a este cenário da pandemia do novo coronavírus e as medidas de distanciamento e isolamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, as instituições de ensino superior brasileiras adotaram como alternativa para a possibilidade de retorno e continuação das aulas à implementação do ensino remoto emergencial na modalidade online. Dessa forma, e diante do descrito, este trabalho tem como objetivo geral investigar o panorama da saúde mental e da vivência acadêmica de estudantes universitários com a adoção do ensino remoto emergencial e a utilização de recursos tecnológicos para a manutenção de práticas pedagógicas pelas instituições de ensino superior brasileiras durante a pandemia de covid-19 e, por objetivos específicos, identificar os principais impactos na saúde mental de estudantes universitários com as medidas de isolamento e distanciamento social durante a pandemia de covid-19 e promover reflexão introdutória a respeito das implicações desencadeadas na vivência acadêmica de estudantes universitários com a implementação do ensino remoto emergencial no decorrer da pandemia de covid-19. Para atingir esses objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa de caráter descritivo na qual a busca dos artigos e demais materiais ocorreu nas bases eletrônicas de dados Cielo e BVS-Pice a considerar o período de março de 2020 até a primeira quinzena de maio de 2021 utilizando-se os descritores ensino remoto, saúde mental, vivência acadêmica e covid-19. Ao todo, foram encontrados 53 artigos ao quais o refinamento e o objeto de revisão sistemática totalizou-se uma amostra final de 12 artigos, os quais foram categorizados em dois grupos, sendo o primeiro grupo, a covid-19 e seus impactos na saúde mental de estudantes universitários e o segundo grupo, o ensino remoto emergencial durante a pandemia de covid-19 e as suas implicações na vivência acadêmica. Os resultados do primeiro grupo permitiram observar que os níveis de estresse, ansiedade e depressão de estudantes universitários aumentaram durante a pandemia de covid-19. Dessa forma, os resultados sugeriram grande impacto psicológico nos acadêmicos, destacando-se a ausência do contato presencial durante a situação pandêmica como uma situação potencializadora destas circunstâncias. Já os resultados do segundo grupo permitiram observar que, com a implementação do ensino emergencial remoto, a vivência acadêmica, a proximidade, a familiaridade e a convivência do estudante com o espaço universitário foi, de certa forma, rompida e alterada. Algumas inquietações, inseguranças e medos, sobrecarga de atividade, de conteúdo, autocobrança por produtividade e aulas online por longas horas, permearam também essa readaptação dos estudantes a essa nova modalidade de ensino remoto. Em síntese, quando há um distanciamento causado por uma situação de estranhamento como é a pandemia do novo coronavírus ou a falta de adaptação ao longo do processo formativo, isto pode interferir tanto na continuidade dos estudos como no sucesso acadêmico dos estudantes universitários. Encerro por aqui. Estas são as referências utilizadas no trabalho e agradeço por sua atenção. Muito obrigado.